Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou síndico do Perfeito Residência aqui do Caxias do Sul e a partir da hora que nos ofereceram a portaria remota, eu fui atrás de dados para ver como é que funcionava. Imediatamente eu convoquei uma reunião do condomínio, naquela época eu podia fazer reunião, e por sorte todos do prédio, na grande maioria, concordaram em tirar a portaria 24 horas presencial que tinha na época para a portaria remota, e por nossa sorte esse produto que foi nos oferecido está funcionando muito bem. Então só tenho coisas boas para dizer em todos os sentidos. Então a gente ia à portaria com guarda, era uma fofocaiada, uma confusão, ninguém se entendia, um falava mal do outro, acabou tudo, tudo, tudo. Então para nós ficou muito mais simples e funcional do jeito que está hoje. Então o meu depoimento nesse sentido é que quem puder alterar a portaria presencial para a portaria remota é um grande negócio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí